Olá, eu sou a Ana Paula e hoje a gente vai falar sobre enxaqueca. A enxaqueca é um dos principais tipos de dor de cabeça. Existem mais de 200 tipos de dor de cabeça ou cefaleia. É sinônimo, tá? Cefaleia e dor de cabeça, muita gente tem essa dúvida. Mas a enxaqueca é, sem dúvida nenhuma, um dos principais tipos de dor. E quais são as características da enxaqueca? Então, é uma dor, geralmente, que acomete metade da cabeça. É uma dor que fica pulsando, latejando. Junto com a dor, dá enjoo, vômito. A pessoa fica com muita sensibilidade à luz. Então, é a fotofobia. O barulho também incomoda, a fonofobia. O cheiro de algumas coisas, então, também incomoda. A enxaqueca é uma dor que piora muito com o esforço físico, tá certo? Então, as pessoas com enxaqueca, geralmente, precisam ficar deitadas em repouso e, geralmente, num quarto escuro. É uma situação que tem um impacto na vida da pessoa muito grande. Porque, geralmente, no dia da crise de enxaqueca, a pessoa não consegue produzir. A pessoa não consegue trabalhar. Ela não consegue estar aí com a sua família, num evento social, num evento familiar. Então, a enxaqueca, ela tem, sim, um grande impacto na vida das pessoas. Principalmente, se a enxaqueca é recorrente, né? Se a enxaqueca acontece com muita frequência. Tem pessoas que têm crises de enxaqueca só a cada dois ou três meses. E aí, ok, ela toma uma medicação para aquele dia da dor e ela fica bem. Agora, tem pessoas que têm dor toda semana. Às vezes, dor até quase todos os dias. E aí, pessoal, não tem jeito. A gente precisa fazer uso de uma medicação que seja para prevenir a dor. Uma medicação profilática, que é o que a gente chama, né? Então, a pessoa vai usar uma medicação continuamente para evitar que as crises aconteçam. Também relacionado à dor de cabeça, que é a enxaqueca, Eu queria dizer para vocês que existe uma situação neurológica envolvida, um sintoma que assusta muita gente, que é a aura. A aura, ela é um conjunto de sintomas que geralmente vem antes da crise de dor, mas que está relacionado já à crise de enxaqueca. A aura mais comum é a aura visual, tá? Então, quem tem enxaqueca, se você está assistindo esse vídeo, pode ser que você já tenha tido, É uma alteração visual, onde você fica vendo uns pontinhos brilhando, Ou, de repente, você não enxerga metade do campo visual, Ou fica com a vista toda embaçada, fica vendo uns raios, umas coisas coloridas, umas bolas. Isso chama aura visual, que geralmente dura aí uns 15 minutos, depois melhora, e aí vem a dor de cabeça. Essa é a história mais clássica. Mas também você pode ter só a aura e não ter a dor, e ainda assim é uma crise de enxaqueca. Então, a enxaqueca, ela engloba tudo. É a aura e a dor de cabeça, tá? Mas você pode ter um ou outro. Então, quem tem a dor de cabeça pode não ter aura. Outros tipos de aura comum que assustam as pessoas, e que muitas pessoas podem achar até que estão tendo um AVC. Por exemplo, aura sensitiva. Então, a pessoa perde a sensibilidade em metade do corpo. Um braço, uma perna, de um lado só, que altera a sensibilidade, dá formigamento, Dá a sensação de que não está sentindo aquele lado. E logo depois, isso passa e vem a dor de cabeça. Uma outra aura é a aura de linguagem. A pessoa não consegue falar algumas palavras, né? A gente chama isso de afasia. Então, as pessoas têm dificuldade de encontrar palavras, de expressar. E isso assusta, claro, e muita gente acha que é AVC. Claro que se você tiver isso, uma primeira vez, você nunca teve alteração de sensibilidade, nunca teve alteração de linguagem, corre para o pronto-socorro, porque precisa ser investigado se você está tendo um AVC. Mas, se você já tem enxaqueca, isso pode ser uma aura, tá bom? Agora, eu queria falar um pouquinho do tratamento da enxaqueca. Então, a gente falou que existe um tratamento sintomático, que é aquele para o momento da dor, mas também os profiláticos, né? Existem inúmeros tratamentos, inúmeras drogas que a gente usa, antidepressivos, antiepiléticos, beta-bloqueadores, que são remédios usados para quem tem pressão alta, mas que também funcionam para a dor de cabeça. E, atualmente, surgiu no mercado uma medicação, os anticorpos monoclonais, que vieram aí com a promessa de que você aplica uma vez ao mês uma injeção subcutânea, que tem um custo mais elevado, mas qual seria o objetivo, né? Uma medicação que foi criada exclusivamente para controle de dor, porque essas outras que eu falei, antidepressivo, antiepilético, beta-bloqueador, eram medicações usadas para outras coisas que a gente emprestava para tratar a enxaqueca. Agora, nesse caso, os anticorpos monoclonais, eles são exclusivamente para enxaqueca. O que eles fazem? Existe uma substância que é causadora da enxaqueca, um peptídeo, enfim, é uma substância que está lá no nosso cérebro. Esse anticorpo monoclonal, ele vai e ele bloqueia a ação desse peptídeo, dessa substância, não deixando essa substância agir, com isso, impedindo a crise. Existe uma indicação específica, é o neurologista que vai dizer se você tem indicação de usar ou não, como tem um custo relativamente elevado, você vai gastar em torno de R$ 1.000 por mês, porque é uma ampola que você usa, você faz aplicação subcutânea na sua própria casa, então precisa analisar se é indicado para você ou não. Infelizmente, os convênios ainda não cobrem, também não está disponível no SUS, quem sabe logo mais, isso tudo vai ser incorporado pelo SUS e pelos planos de saúde. Existe muita coisa para a gente falar de enxaqueca, a gente tem causas para falar, alimentos, tem muita coisa para falar, gatilhos e dor, mas a gente vai deixar isso para um outro vídeo. Hoje eu quis falar mais sobre os sintomas e o tratamento. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você, que você tenha gostado. Se você curtiu, compartilha com mais pessoas e não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Tchau! Tchau!